Olá, amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar o Estúdio Show Livre. O nosso convidado de hoje, ele vem conquistando mais e mais corações por onde passa. Ricardo Antony. É, eu sei, hoje o sol saiu mais cedo pra te ver. É, fácil gostar de você, cola em mim, troca uma ideia, deixa eu tentar te vender. Até onde eu posso chegar, se é pra gente não se apegar, se rola um sentimento, eu quero saber. Até as músicas que eu sei, que me lembram outro alguém, ganham mais sentidos com você. Toda música que eu sei, é impossível não pensar em você, não pensar nós dois. Toda música que eu sei, é impossível não lembrar de você, não lembrar de você. É, eu sei, os meus amigos dizem que eu não sirvo pra você. Mas querem saber, quando você vai, com quem fica e quando sai, eu só quero ouvir seus casos, pra tentar te vender. Até onde eu posso chegar, se é pra gente não se apegar, se rola um sentimento, eu quero, quero saber. Até as músicas que eu sei, que me lembram outro alguém, ganham mais sentidos com você. Mas toda música que eu sei, é impossível não pensar em você, não lembrar nós dois. Mas toda música que eu sei, é impossível não pensar em você, não pensar em você. É toda música que eu sei, que me faz eu não dançar. Por aí então, qualquer lugar, me tiro a corrente aos meus pés, me faz voar. Viajo na ideia de poder te encontrar, tento não saber, procuro não lembrar. Mas o sol, o céu, a lua e o mar, me lembram você. Em qualquer lugar, tamo junto, bora, vem, pode chegar. Toda música que eu sei, é impossível não pensar em você, não pensar em nós dois. Oh baby, toda música que eu sei, é impossível não lembrar de você, não lembrar você. Toda música que eu sei, é impossível não pensar em você. Não pensar em nós dois, oh baby, toda música que eu sei, é impossível não lembrar de você, não lembrar você. Eu sou o Ricardo Antony, eu gravei aqui no Show Livre, tive o prazer de gravar aqui. Se você quiser conferir, ouvir, com altíssima qualidade e bom som, procura aí nas plataformas digitais. Todas estarão disponíveis em breve no meu álbum anterior, esse de hoje. Enfim, procura aí no Show Livre e pelas plataformas digitais. Tchau, tchau.